Ana Barbosa declara-se à filha Nova Foto, o meu Pilar. Ana Barbosa colheu muitos elogios ao partilhar uma nova fotografia ao lado da pequena Pilar. Na passada segunda-feira, dia 26 de dezembro, Ana Barbosa brindou os fãs com uma nova fotografia amorosa. Ao lado da filha, a vencedora do Big Brother 2021 não resistiu a declarar-se publicamente à pequena Pilar. De dois anos. Ela, a minha filha, o meu Pilar, a Pilar, escreveu a mãe babada na legenda de um posto de Instagram. A caixa de comentários encheu-se rapidamente de rasgados elogios à dupla, que linda menina. É como a mãe, que sorrisos lindos. Beijinhos, opa que diamantes mais lindos. O sorriso da menina está muito parecido com o teu.